Você já imaginou como seria deitar e rolar em The Witcher 3? Sério, mano, montando suas próprias modificações, alterando missões, criando suas próprias e muito mais? Galera, ao que parece, isso não é um sonho, é real e está prestes a acontecer. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no Gamerly Game. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre a notícia que acabou de dropar na página oficial de The Witcher lá no Twitter. E que certamente vai dar uma sobrevida a esse game que a gente já joga muito desde 2015 e que até hoje está entre os melhores jogos já feitos. Se você for novo no canal, te convido a explorar, assistir os vídeos, participar das nossas lives que acontecem geralmente todos os dias às 20 horas. E se você curtir, sinta-se à vontade para se inscrever e fazer parte da família também. Bora lá! Vamos falar de The Witcher que há muito não aparece aqui no canal, né? Vamos lá! Galera, não é zoeira, mano. Não é zoeira o que eu falei, é uma verdade, tá? Foi publicado aí hoje, né? Pelos moderadores aqui, né? Da página oficial de The Witcher, vocês estão vendo aqui, lá no Twitter. E saca só o que eles postaram. Cara, eu fiquei de cara com essa notícia. É algo incrível e que realmente vai mudar todo o esquema do jogo para muitos jogadores. Então, ó, saca só. Temos o prazer de anunciar que nós estamos trabalhando em um editor de mod para The Witcher 3 Wild Hunt. Isso vai permitir que você crie suas próprias experiências no jogo, criando algo completamente novo ou editando missões e seus conteúdos existentes. Estamos planejando lançá-lo gratuitamente em 2024. Fique ligado, teremos mais para compartilhar com vocês no próximo ano. Aí tem essa imagem maravilhosa aqui, que acabou sendo a nossa thumb, né? E se a gente der uma olhada aqui na Steam, saca só, tem também a mesma publicação, né? Tá aqui. Vamos lá, vamos lá. Essa aqui é a minha versão de PC. Joguei bem pouco ela, só para fazer alguns conteúdos. Acho que foi esse ano, final do ano passado. Bom, enfim. Estamos trabalhando em um editor, tal, tal, tal. Deixa eu ver. Ó, esse editor é uma versão reformulada do editor Red Engine 3 que usamos para criar o jogo. Ele vai permitir que você crie suas próprias experiências em The Witcher 3 Wild Hunt. Seja criando tal, pipipi, papapó. Temos certeza que você quer saber mais, tal. Mas por enquanto tenha paciência e a gente vai compartilhar mais no próximo ano. Galera, basicamente o que eles estão falando aqui é... Ah, antes de qualquer coisa. Sim, isso aqui é para PC, tá, galera? Não existe um editor de mod, né? De modificadores para o game, para os consoles. Inclusive já perguntaram, eles já responderam. É exclusivo do PC, tá? Basicamente, The Witcher 3 já era um jogo maravilhoso, um jogo muito lindo, um jogo muito à frente do seu tempo e tal. Só que a gente viu por vários anos, né? Os modders, né? A galera que fuça nos games, tal, melhorando ele de maneira absurda, né? Até que a empresa resolveu, né? Criar, fazer uma nova versão que a gente recebeu, se eu não estiver enganado, o ano passado, né? Que é o Next Gen, tal, que veio com um monte de melhorias. Inclusive, muitas das modificações, né? Aplicadas pelas pessoas que criaram de maneira não oficial e que a CD acabou contratando essa galera para poder trabalhar nesses mods dentro da empresa e criar a versão do jogo que nós conhecemos hoje, né? A versão Next Gen de The Witcher 3 que a gente tem hoje, tanto para console quanto também para PC, que veio com missão nova. Lembra as missões da série da Netflix? Veio com trajes novos. Ele mostrou tudo aqui no canal. Ai, que saudade que eu estava, velho, de falar de The Witcher no canal. Juro para vocês. Se vocês quiserem mais The Witcher no canal, tem um monte de coisa ainda para explorar no game que eu nunca trouxe no canal. Falem que eu vou voltar a fazer vídeo se vocês quiserem. Claro, tem que ter audiência, senão não vale a pena. E agora, pelo que eu estou entendendo, né? Eles vão abrir para o público uma ferramenta que eles estão desenvolvendo justamente para isso. Você que já jogou The Witcher de cabo a rabo, conhece o nome de cada personagem, de cada cidade, de cada bicho, de cada região. Não tem mais nada o que fazer no game. Agora você vai ter, né? Até a chegada dos dois novos The Witcher que estão em desenvolvimento, né? Que é o projeto novo lá, que a gente não sabe ainda como é que vai chamar, e o The Witcher Remake. Antes de tudo isso, aparentemente já no ano que vem, nós teremos de maneira gratuita para todos os jogadores de PC um aplicativo, uma ferramenta para você criar coisas dentro do jogo. Mano, isso é tão bom. É tão bom. Porque imagina, você que é jogador de PC, basicamente você... Eu acredito, né? Que você vai ter como depois compartilhar isso com as outras pessoas online, não sei. Eu vejo como Assassin's Creed Odyssey, né? A gente jogou Assassin's Creed Odyssey e eles fizeram, na época, um modificador desses daqui dentro do próprio game. Lembram disso? Que as pessoas criavam adoidado para subir, né? XP e fazer um monte de coisa. Eu estou entendendo que é uma pegada mais ou menos igual a isso, tá? Não sei se isso vai ser compartilhado com outros jogadores, como vai ser isso, tá? Mas eu estou só chutando. Se acontecer, vai ser incrível esse lance de você poder criar... Imagina, mano. Você cria uma missão nova, muito louca. Porque tem gente que é bem crânio, mano. Tem gente que manja muito da lore, gosta da franquia e pode criar uma missão muito mais louca das que existe dentro do jogo. O cara vai lá, cria, compartilha, a galera joga, gosta. É uma sobrevida ao game. E isso vai ser numa quantidade infinita. Assassin's Creed Odyssey ficou infinito por conta dessa ferramenta parecida aí que criaram para ele. Hoje eu acho que ninguém mais usa. Mas não deixa de ser infinito. Se você for lá e for criando, 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 criando missão, não acaba o jogo nunca mais. Desde que sejam missões interessantes e tal, a galera vai estar jogando. Eu estou muito curioso para ver como que vai ser isso aqui. O mundo é lotado de fãs do bruxão. E eu acho que os caras vão fazer as coisas mais absurdas possíveis em todos os sentidos. Vai ter coisa engraçada. Mas não tenha dúvida que vai ter coisa engraçada. Vai ter o Garrett lá andando num peixe. Vai! Essa imagem aqui foi um cara que postou lá no Twitter e tal. Vai ter, com certeza. Vai ter todo tipo de coisa. Mas também vai ter as coisas legais, né? No sentido de tipo, pô, isso aqui vale a pena jogar, quero fazer e tal. Se mais tarde isso for chegar de alguma forma aos consoles, eu não consigo imaginar como eles fariam. Mas talvez seja possível. Como eu disse, Assassin's Creed Odyssey não fez? Fez. Então é possível que de alguma maneira a CD também possa se inspirar nisso e fazer algo para os consoles também. Para que a galera possa fazer e compartilhar isso. Ó, saca só. Eu entrei aqui no site, né? Do Creator Mode, né? Histórias da Comunidade. Lembra disso aqui? Olha lá, ó. Tá vendo? É... E se eu não tiver enganado, galera? Ó. Deixa eu abrir aqui. É. Eu acho que é isso mesmo. Você fazia toda a modificação na história. Você criava isso aqui e tal no PC, certo? E aí depois isso era levado para o seu jogo. Você encontrava essas histórias no jogo independente de qual plataforma você estava. Me corrijam se eu tiver errado. Mas se eu não tiver errado, era mais ou menos essa pegada, né? Então, pô, vamos lá. Agora, embora seja uma ferramenta que eles estão desenvolvendo para o PC, se for algo desse tipo, está muito louco, né? Imagina, você produz, você faz ali no PC e tal, de boa. Mas você consegue encontrar essas missões novas, essas modificações no console também. Se for isso, vai ser o melhor dos mundos, né? Mas eu não sei dizer com certeza agora, então eu não vou me aprofundar muito porque ainda é muito nublado. Mas comenta aí. O que você achou, mano? Você acha interessante? Eu achei do caramba! Como eu falei, vai dar um novo respiro para o game. E pessoas que nem jogam mais, agora terão motivo para jogar de novo, né? As missões novas, criar missões, colocar sua criatividade à prova, hein? E quem sabe, poder compartilhar com os outros. Qualquer novidade que for sendo falada sobre isso, obviamente eu vou estar trazendo para vocês e a gente vai conversando a respeito, beleza? Beijo no coração e até a próxima, gente! Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho